Galera do Ensino Médio aqui do SEIB, eu sou o professor Val, técnico do futsal. Em comemoração do nosso festival de esportes, eu vou lançar um desafio para vocês. Nós vamos erguer a bola do solo de quatro maneiras diferentes. Combinado? Uma! Duas! Duas! Três! Quatro! Eu fiz essas quatro maneiras, vocês podem tentar copiar ou criar de vocês. Espero o vídeo, hein? Grande abraço!